O que você pensa sobre escolher um nicho não limita a atender outras demandas? Bom, quando você fala em escolher um nicho, porque a gente fala muito de escolher um nicho quando a gente está falando de promover conteúdos, né? Sei lá, promover conteúdo de internet, por aí vai. Você vai escolher um nicho para melhorar o seu, digamos, o alcance e tal. Mas você pode fazer isso também, escolher um nicho na questão profissional. Por exemplo, você pode se especializar em falar sobre burnout. Então você vai escolher um nicho de falar, por exemplo, para empresas. Então você vai trabalhar mais com pessoas, vai oferecer mais o seu trabalho para pessoas, empresários, para você ensinar, para eles evitarem o burnout nos funcionários deles. Dar palestras em empresas, ou trabalhar com os funcionários que estão aí na ideia do burnout e tal. Ou você pode ter um nicho, por exemplo, de trabalhar com crianças autistas, né? E você fazer cursos específicos para isso, para trabalhar com autismo e por aí vai, né? Então, eu acho muito bom, tá? Por que que eu acho bom? Por exemplo, como eu disse o exemplo do autismo. Eu não trabalho com crianças autistas, tá? Porque eu não busquei mais conhecimento sobre isso. E pensando no sentido assim, quem pode ajudar mais uma criança autista? Quem fez um curso, quem se especializou mais nisso, quem foi, fez mais, sabe? Buscou mais conteúdo sobre isso, trabalha mais com isso, tem muito mais experiência nisso. Ou eu, né? Tipo que, tudo bem, posso conseguir trabalhar com isso, posso trabalhar com uma criança autista, posso buscar lá livros e tal. Só que não é o foco do meu trabalho. Então, a pessoa que tem mais especialidade nisso, né? Ela vai ter uma melhor, vai ter uma resposta melhor ali com aquele paciente. Então, eu acho muito interessante, porque é igual você, sei lá, um médico, né? Se é um médico geral, você tem um foco, ah, o cardiologista, o psiquiatra e por aí vai. Então, eu acho muito bom isso, você ter um foco. Porque você se especializa naquilo, você não precisa ver vários assuntos de várias coisas. Mas você pode, como topo do médico, ele também é um médico geral, né? Então, você também pode trabalhar com tudo. Mas, então, não tem problema nenhum. Essa ideia de limita atender outras semanas, não chega a limitar, né? Porque, assim, você pode, digamos, fazer um monte de curso, workshop, e gostar bastante de trabalhar com ansiedade, por exemplo. Então, eu sou especialista em transtorno de ansiedade, tá? Vai trabalhar só com transtorno de ansiedade. Chega alguém com depressão, na realidade, muita gente que tem ansiedade, tem depressão, né? Então, você vai ter que trabalhar ao mesmo tempo, né? Então, já entra nisso aí. Mas se limita atender outras semanas, não limita, porque você pode chegar, pesquisar e tal. Eu acho bacana, tá? Você focar em uma coisa, porque você pode... É mais fácil a questão do estudo e por aí vai. Mas também de uma coisa mais específica, como eu disse, o autismo, pessoas que, às vezes, focam em transtorno de personalidade, pessoas que focam, às vezes, em bipolar, borderline, por exemplo, né? Tem a terapia dialética, né? Por exemplo, comportamental dialética, que é muito mais focada para pessoas que têm o transtorno borderline, por exemplo, né? Então, quem gosta de trabalhar com esses sujeitos, né? Ela vai, digamos, ter esse nicho, né? De clientes ali, mais borderline. Então, assim, eu acho tranquilo, eu acho bacana. Eu acho que é interessante para a profissão, porque... Por conta disso, né? De você poder encaminhar para o melhor profissional possível, né? E você não precisar trabalhar também com todos os casos. Caso você não se sinta bem trabalhando com aquilo, por exemplo, transtorno de personalidade, ou borderline, ou esquizofrenia, por exemplo. Às vezes, você não se sente bem trabalhando com aquilo, às vezes, você acha que você não vai conseguir ajudar aquele paciente, por aí vai. Você encaminhar com pessoas que trabalham, que têm uma experiência maior, que têm esse nicho de trabalho, pode te ajudar, ajudar o paciente. Então, é uma coisa boa, eu considero. Se limita, eu acho que não. Eu acho que não, porque... Eu acho que a gente tem que trabalhar meio que em conjunto todo mundo. Então, o profissional que vai trabalhar com aquilo, ok. O profissional que vai trabalhar com aquilo lá, ok também. Aí você pode trabalhar com o que você quiser. Aí você pode trabalhar com tudo também. Eu acho que não tem a necessidade disso. Quando a gente fala do nicho, é que tem maneiras diferentes também de ver aí, né? Porque tem o nicho na ideia do transtorno, de você pensar assim, o transtorno que você vai trabalhar, né? Então, eu trabalho mais com esse transtorno e tal. Inicialmente, você não vai, você vai realmente ser um geral aí, ponto. Eu mesmo não tenho um nicho. O meu foco é abordar a terapia com o tipo comportamental, ponto. Então, eu trabalho com todos os transtornos e uso a terapia com o tipo comportamental. Não tem essa necessidade. Mas eu não tenho, por exemplo, o meu foco não é trabalhar em empresas. Eu não falo para empresas. Eu não falo em igrejas, sei lá. Eu não falo com essas pessoas. O meu foco é trabalhar no consultório, com pessoas, x, entendeu? Tem todas essas questões. E você pode definir o nicho, por exemplo, na questão do grupo de pessoas que você quer trabalhar. Ah, eu trabalho mais com mulheres, né? E por aí vai. Nesse sentido, também pode ser bacana. Eu acho o problema de limitar é se for uma coisa muito específica a uma característica da pessoa, né? Aí eu acho sacana. Eu acho meio chato, meio estranho, né? Mas cada um pronome. Eu acho, a opinião é minha, tá? Não venham me atacar por conta disso. Mas eu acho estranho, por exemplo, pessoas assim. Ah, eu só atendo homossexuais. Tipo, uma coisa assim. Ah, eu só atendo mulheres. Ou eu só atendo mulheres vítimas de não sei o que lá. Aí eu acho meio estranho, tá? Mas é uma opinião minha, então não sei. Então, na realidade, essa pergunta, acho que já deu muitas variações do que eu acho sobre ela. Na questão de nicho de transtorno, como eu disse, eu acho que pode ser interessante. Como eu disse, por questão de autismo, pessoa que trabalha especificamente com autismo, pessoa que trabalha especificamente com borderline. Então, isso eu acho que é interessante, porque a pessoa se especializa naquilo e ela pode ajudar mais aquele indivíduo, né? Ajudar mais aquela pessoa. Então, eu acho muito interessante. E na questão de, por exemplo, trabalhar com empresas e tal, também acho que pode ser interessante, porque às vezes você tem um jeito diferente de falar. Então, você é uma pessoa que fala mais, por exemplo, com o pessoal da comunidade, por exemplo. Então, você se daria melhor falando com o pessoal do grupo de igreja, por exemplo, assim, né? Ou não, você é uma pessoa que fala mais assim, dinâmico, blá, 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 blá. E pode falar muito bem em empresas. Então, isso pode ser interessante também. No seu jeito, você identificar o nicho de clientes, né? Quem você se identifica mais. Mas não que você vai falar assim, sou psicólogo de empresas. Mas você, simplesmente, vai direcionar pra isso. O que eu não acho bacana é quando é muito direcionado. Sou trabalho só com homossexuais, né? Atendimento para homossexuais. Uma coisa meio, sei lá, isso aí eu acho meio estranho, né? Eu acho que aí você limita de uma coisa estranha. Agora, você, na sua prática, ir direcionando naturalmente, né? A um ponto que as pessoas te procurem isso. Porque, assim, pode isso também. Você ser um profissional que trabalha em muitas demandas de mulheres, Mulheres que foram abusadas e qualquer coisa assim. E, automaticamente, isso vai ser. Mas, daí, você não vai se intitular, entendeu? Tipo assim, ah, eu sou psicólogo de mulheres abusadas, né? Você não vai fazer isso. Então, é uma coisa de ir naturalmente isso acontecendo. Na questão como é de limitar atender outras demandas, eu acho que não. Eu acho que você vai aprendendo aí. Se você tiver uma abordagem específica, seja psicanálise, terapia cognitiva, escodrama, o que seja, você vai aprender a trabalhar com todas as demandas. E aí, você vai direcionando, tá? Sei que foi uma resposta meio longa aí. Talvez um pouco confusa, mas espero ter te respondido. Qualquer coisa, envia lá no Instagram pra gente. Não, por mim...